Oi! Tudo bem? Bom, gente, então vamos a mais um vídeo de obrinha. Na verdade, nesse vídeo vocês vão ver a fase do acabamento e da colocação dos acessórios do lavabo, tá bom? Bom, gente, como deu coisa errada neste lavabo! Bom, mas a gente tem que atender a lidar com isso, né? Mas a gente sabe que é difícil, que a gente, como assalariado, quando sai alguma coisa errada, que a gente tem que colocar a mão no bolso mais um pouquinho, fica tudo mais difícil, né, gente? Ufa, e como fica? Pra começar, a parte do porcelanato que eu tinha comprado, eu comprei conta de estoque. Conta de estoque, então, é quando você vai lá na loja e tem aquele pouquinho de porcelanato que sobrou, que dá pra você fazer pequenos espaços e você compra num preço super bom. Só que tem os pós e os contra também. O que que acontece? Quando ele é conta de estoque, aquilo ali que você vai comprar provavelmente é uma das últimas peças que tem lá, né? Os últimos metros que tem ou as últimas caixas de piso que tem lá. Então, você tá correndo o risco de trazer, como eu corri o risco e paguei o preço por isso, né? Quando o Ederson foi colocar o porcelanato, ele mediu, né, a parte da janela ali do lavabo, ele mediu e cortou todas as peças do piso e da parede. Quando ele foi colocar essas peças, eu não sei se ele se confundiu, colocou a do piso, que era da parede, não sei o que aconteceu. Você enquanto chegou na janela, gente, tudo torto. O que que aconteceu? Não dava pra tirar só a parte da janela e trocar, porque ponta de estoque, não tinha mais do piso. Se vocês repararem bem nos outros vídeos, vocês vão ver que este porcelanato que está colocado aqui agora já é outro, é bem diferente. Apesar de ser madeira escura, mas não tem jeito, gente, a tonalidade, a cor, até os desenhos é diferente. Então, não dá pra você comprar um parecido. Na hora que você coloca eles juntos, você vê a diferença ali. Pois bem, gastei mais R$200,00 pra colocar o piso de volta, né? Não bastasse, gente, nessa obrinha. Não sei o que que eu fiz, que eu tava instalando a torneira, derrubei aquela madeira da bancada, gente. Eu consegui derrubar ela e a torneira tava ali. E ela é pesada e ela caiu em cima da torneira. Quebrou, quebrou a torneira, bem o pezinho da torneira. Como era uma torneira baratinha, quebrou, gente. Olha, aí o Ederson vai ver se dá um jeitinho de arrumar. Mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês nesse vídeo de agora, tá bom? Eu vou explicar certinho no vídeo. Bora lá acompanhar. E o vídeo, vocês sabem que ele vai ter que ter esse formato, né? Assim, na vertical, né? Vertical, horizontal, vertical, né? Na vertical, por conta que o lavabo ele é muito pequenininho. E se eu gravar do jeito tradicional, então vai cortar muita parte, sabe? Não vai dar pra ver direito, porque é muito pequeno o espaço. Então eu tive que gravar o vídeo nesse formato vídeo, viu, gente? Então por isso que vai ficar nesse formato, por conta disso. Bom, então vamos lá. Será que valeu a pena essa obrinha? Com todos esses probleminhas que deu, será que a gente conseguiu ainda economizar mesmo assim? Bom, vamos ver se esse vai ser assunto para este vídeo, tá bom? Eu acho que ainda valeu a pena, mas no final disso tudo a gente vai fazer as contas juntos, ok? E vamos ver se realmente valeu a pena ou não. Bora lá, bora acompanhar o vídeo. Vou mostrar tudinho pra vocês, vem. Deixa eu mostrar aqui primeiro pra vocês como eu deixei organizadinho aqui, ó, este cantinho. Pra que eu possa continuar usando aqui, né? Fazendo os afazeres daqui da casinha de fundo. Usando ainda a minha lavadora. Enquanto este cantinho estiver em obras, né? Porque eu moro aqui, né, gente? Moro e construo, então eu preciso deixar organizado pra mim continuar usando o cantinho. Bom, então ficou assim, ó. Eu coloquei a lavadora aqui. Coloquei alguns produtinhos aqui, ó, que eu vou precisar usar nela, né? Eu coloquei alguns aí nesse banquinho, deixei assim. Aqui tá o cesto de roupa. Aqui, ó, eu pude colocar ela. Porque ela, aqui nessa parede, olha lá pra vocês verem, ó. Tem uma rede de esgoto, tá vendo? Que dá um apoio aqui, que na verdade era pra colocar uma lavadora tanquinho, né? Por isso tinha essa rede de esgoto aqui, mas eu nunca usei. Então, eu coloquei esse cano aqui improvisado, ó. E vai dar certo de eu usar ela aí por enquanto, enquanto não fica pronto o cantinho com a lavadora nova, né? E aqui tá, aqui tem também a parte pra mim colocar aqui, ó, pra mim colocar a torneira de água dela. Só que a torneira ainda tá aqui no cantinho, ó. E, olha, gente, guarde bem em mente esse cantinho aqui pra vocês verem a diferença dele depois, hein? Bom, tá assim o cantinho, né? Logo já vou começar a mexer nele e vocês vão ver tudo, não percam nada aqui no canal. E assim ficou o cantinho, ó. Tá organizadinho, dá pra mim ir usando e dá pra mim trabalhar aqui, ó. Eu acho muito importante você deixar tudo arrumadinho, tudo no lugar. Porque isso também, né, gente, vai mexer com a qualidade de vida da família, né? Então, eu prefiro fazer assim. Sujou já no mesmo dia, eu já tô catando os entulhos, limpando. Pra amanhecer no outro dia, se possível, já tudo organizado no lugar novo, né? Igual como eu fiz aqui nesse cantinho, ó. Então, aqui na casinha de fundo, vocês vão ver sempre assim. Sempre que eu fizer uma obrinha, eu vou dar um jeito de arrumar um outro cantinho pra mim utilizar, enquanto a obrinha tá sendo feita naquele cômodo. Bom, então vamos lá. Como vocês viram minhas mãos aqui, ó, já tá até suja, né? Que eu tava já rejuntando aqui essa parte, ó. Então, eu faço assim, eu vou colocando o rejunte. Eu peguei um chinelinho velho, ó, tá vendo? E coloco a massa assim nele. Velho nada, gente, eu uso esse chinelo aqui. Aí, depois eu lavo ele, não dá nada, não. É velho, mas eu ainda uso. Então, eu vou passando assim, ó. Agora aqui, gente, ó, na esquininha, ó, na beiradinha, eu pego um pouquinho no dedo assim, ó. E passo o dedo assim na beiradinha, deixo ele entrar, tá vendo? Eu aperto assim, ó. Antes de secar, de ficar durinho, você vem com uma esponjinha molhada, ó. Tá bem molhadinha a minha esponjinha. Vocês vêm já passando, ó. Já tirando essas partes grossas, assim, ó. Já vem passando a buchinha assim, ó. Bom, agora, eu vou dar uma lixada aqui, ó, nesse piso de cimento queimado. Já vou começar daqui, que eu já coloco a tampa logo de volta, né? A tampa do esgoto. Vamos lá. Bom, gente, tá aí lixadinho já o piso de cimento. Esse piso de cimento ficou lindo, eu amei. Super efeito, o cimento queimado raiz. E eu vou deixar aí linkadinho pra você que não viu, que perdeu esse vídeo. Pra você ver como faz esse piso de cimento queimado o verdadeiro. É só cimento, gente. É só cimento, tá bom? Vai lá no vídeo que vocês vão aprender a fazer o passo a passo. Anoiteceu e nós como estamos? Daquele jeito. Chegou do trabalho e, ó, chegou chegando. Mas chega arrepiando. É isso aí, meu amor. Olha lá, pessoas. Tudo colocado já. O porcelanato. Olha que lindo ficou essa parte colocadinha. Gente, esse banheiro é tão pequenininho, tão pequenininho. Muito lindo esse porcelanato. Olha, ficou lindo, lindo. Ah, eu já fiz também, ó, os concertinhos da... Que tinha quebrado do outro piso, gente. Deixa eu contar pra vocês. A gente comprou um porcelanato que era igualzinho da churrasqueira. Vocês, assim, olhando no vídeo não dá pra ver muita diferença. Porque as tábuas, as réguas, é muito parecida. Aí, aqui, assim, nessa parte da janela... Eu não sei o que aconteceu... Que o Ederson, ele cortou primeiro os pisos. E aí, na hora que chegou aqui, ficou estranho aqui, sabe? Ele não chegou até aqui. Aí, ficou faltando um pedaço, assim, ó. Aí, ficou muito estranho. Horrível, horrível, né? De olhar. Aí, eu achei esse também. Também paguei 200 reais. Mas, então, quer dizer, o porcelanato pra colocar aí, ó... Saiu 400 reais, gente. É, às vezes acontece, meu amigo, minha amiga. Se prepare. Mas, ó, então vamos lá. Agora eu vou pintar as paredes, ok? Olha como ficou branquinha. Não vai durar, não, hein? Essa brancura. Mas, sabe por quê eu pintei, gente, assim, tudo branquinho? Porque já tem essa parte que é a madeira, que ficou a madeira escura, né? Então, como o banheiro é muito pequenininho. O chão também é mais pra escuro do que pra claro, né, ó. E o banheiro é muito pequenininho. Então, eu tive que deixar ele branco. Porque dá uma sensação de que ele fica um pouquinho maior. Então, se eu jogasse uma cor mais escura... Eu tava pensando em um cinzinha, sabe? Mas ia dar uma diminuída nesse ambiente. Aí, ia ficar muito apertadinho. Então, eu preferi deixar o restante, assim, todo branquinho, ó. Agora, pessoal, eu vou colocar esse rodapé, tá bom? Aqui, ó. Nas beiradinhas. Vou colocar o rodapé aqui nessas partes. Então, esse é o kit do rodapé de EVA. E ele vem assim, gente, ó. Eu achei esse kit no Mercado Livre. Paguei 58 reais em 6 metros. O EVA de 10 centímetros, tá? E ele já vem com um estiletinho pra fazer o corte. E já vem também com esse moldezinho aqui pra cortar, ó. Pra cortar chanfrado. Então, eu vou usar esse moldezinho aqui. Bom, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer a aplicação do nosso rodapé de EVA. Bom, eu estou gostando bastante de usar esse rodapé de EVA, viu, gente? Eu já colei ele lá na nossa parede de tijolinho fake. Já utilizei também um pedaço aqui, ó. O rodapé atrás da nossa porta. Ele tá super colado, super colado, ó. Então, eu tô gostando bastante de usar ele. E ele fica lindo na parede. Ele é lavável. No caso do meu, eu vou deixar ele branquinho assim mesmo. Mas, se você preferir, você pode pintar, tá bom? Você tem a opção também de pintar esse rodapé. Então, gente. Ele é muito, muito fácil de aplicar. Antes de você aplicar, ele vem enrolado assim, desta forma. Então, você enrola ele um pouquinho ao contrário, tá, ó. Pronto. E aí, a gente já vai começar a aplicação. Já tá cortado reto aqui, né? Então, a parede tem que estar assim, bem limpinha já, gente, ó. Sem pó, sem poeira, tá? Eu já limpei a minha aqui. Então, pra começar a aplicação, é bem simples. Ele já vem com a própria cola, ó. Tá vendo? Ele é adesivo. E eu achei uma cola muito boa, gente. Nas outras paredes que eu colei, não saiu nem um pouquinho, não, tá? Então, eu achei uma cola bem forte. Você vai simplesmente aplicar. Você já coloca bem certinho. Pra você não precisar descolar, né, depois. Porque ele é bem difícil de descolar. É uma cola bem dura, tá, gente? Então, já cola bem rentinho. Bem onde ele já vai ficar mesmo. É por isso. Simplesmente você vai tirando o adesivo e vai colando ele aqui, ó. Bem simples a aplicação, né, gente? Gente, duas coisas bem importantes aqui, ó. Porque eu deixo sempre pra passar a segunda de mão de tinta. Quando eu realmente tiver terminado todo o ambiente. Porque, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Acabei batendo aqui. Estraguei o pedacinho aqui da tinta. Mas, como é só a primeira mão, quando eu passar a segunda de mão, vai tampar. Outra coisa. A parte do rodapé aqui, ó. Quando você for fazer, você sempre... Igual aqui, eu cortei esse pedaço, né? Sempre tem que cortar um pouco maior do que a sua parede, tá vendo? Ó, pelo menos um dedinho maior. Porque olha aqui o que aconteceu. Quando ele cola, eu não sei, dá a impressão que ele dá uma encolhidinha. E, ó, faltou um dedinho aqui pra chegar. Aí, eu fiz essa emenda aqui horrorosa. Horrorosa, mas eu fiz porque eu quero terminar logo. Por enquanto, eu vou deixar. E como aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que cortar chanfradinho e tal. Então, eu vou cortar outra peça dessa, agora um pouco maior, pra dar de encontro com essa aqui, tá vendo? Bom, então, é isso. E outra coisa também, ó. Se você colou o seu rodapé e ficou um vãozinho, às vezes o chão tá um pouquinho desnivelado ali, tá vendo? Às vezes acontece de tá um pouquinho desnivelado. Mas, ó, não tem problema, tá bom? Não precisa se morrer por conta disso, não, tá? Você vem aqui, ó, como eu vou te mostrar agora, vem com o dedinho assim, ó. Passa um pouquinho de rejunte ou massa corrida mesmo, que você tiver aí, né? Só que massa corrida aqui no lugar, igual esse que é no chão, assim, se não for aquela massa corrida lavável, se você for lavando, lavando, ela vai acabar saindo, né? E o rejunte não, o rejunte ele não vai sair. Prontinho, gente, nosso rodapé. Então, colocado aqui, sem muita frescura. Vocês viram como é fácil de aplicar, né? Esse rodapé é bem facinho mesmo. Aqui também, onde eu fiz a minha caquinha, ó, a gente cobri um pouquinho com massa, tá vendo? Ó, deu pra disfarçar, né? Pra não ficar tão horrível, porque eu também não ia aguentar ficar olhando pra aquela coisa horrorosa que tava, né? Agora deu uma melhorada, dá pra eu aguentar um tempinho até eu trocar aquela parte ali do rodapé, que eu vou trocar mais pra frente. Bom, então agora bora a instalação aqui, a parte de água e esgoto. Gente, então, eu já instalei a parte aqui do esgoto, ó. Já tá tudo legalzinho. Já testei. Ó, instaladinho aqui. Já testei. Já até joguei um pouquinho da água aqui, ó. Não está vazando nada, então. Tá bem legal. Agora eu vou instalar a parte da água e também vou instalar a bacia. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Que eu tive que comprar esse adaptadorzinho aqui, ó. Por conta da largura aqui, né? Da bancada. Ela é bem larga. Então, é mais larga do que as bancadas comuns, né? Então, eu tive que comprar esse adaptador, tanto pra torneira, quanto aqui pra parte do esgoto também. A do esgoto eu não achei em lugar nenhum. Então, eu tive que mandar fazer. Então, eu mandei lá no torneiro. Ele me cobrou 30 reais pra fazer o adaptador, igual esse aqui, ó. Só que mais largo, né? O adaptador para a parte do esgoto. O da torneira eu achei na loja, né? E eu paguei 15 reais no adaptador pra torneira, tá bom, gente? Ó, como vocês podem ver, se eu fosse colocar, ó, quanto faltaria, né? Porque o da torneira é o padrão, né? Então, esse adaptador, ele vai aqui assim, ó, dessa maneira. Aí, ó. Onde você vai conseguir regular ele pra dar a altura que você precisa. Olha só o estrago da torneira. Quebrei essa parte aqui, gente, ó. Ó. Mas também... Aí, eu ia tentar colocar a torneira quadrada aqui. Uma torneira quadrada que eu tenho. Muito boa, mas... Ela não combinou nada, nada, nada. É uma torneira ótima da Fanny, que eu paguei 280 reais na época que eu comprei ela. Mas não combinou nada, nada aqui com o redondinho da nossa... Da nossa cuba. Então, tem que ser uma torneira tipo essa aqui, redonda mesmo. Por isso, gente, eu falo, às vezes, que não compensa você comprar uma coisa muito barata. Essa torneira mesmo, que, ó, eu pego ela, gente, eu acho que pesa 200 gramas. A torneira da Fanny, que eu mostrei aqui pra vocês, que eu ia usar o adaptador. Que eu tentei colocar ela, mas é melhor não. Ela pesa uns 2 kg. Então, pra você ver por aí já a diferença, né? Mas o Ederson vai levar ela pra arrumar. Eu vou usar ela aqui. Mas eu tenho certeza que essa torneira, futuramente, vai me dar problema. É muito fraquinha, né? Então, por isso não compensa, às vezes, a gente comprar as coisas tão baratinhas. Às vezes, vale mais a pena você investir em uma coisa melhor. Procurar, pesquisar, encontrar promoções de coisas boas. Que realmente vale a pena. Então, essa torneira aqui, futuramente, com certeza, eu vou ter que trocar ela. Olha como esse lavabo já está ganhando identidade. Ah, é tão legal ver as coisas se transformando assim. Principalmente quando é a gente que faz, né? Que luta e faz com todo carinho, com todo capricho. Bom, então, está assim. Você que não é inscrito no canal ainda. Que não assistiu os outros vídeos, não acompanhou a transformação deste lavabo desde o comecinho. Se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. E você vai ver aqui que é possível transformar, construir, gastando pouquinho. Como a gente está fazendo com esse lavabo aqui, gente. Então, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Deixa o seu comentário, tá? Fala o que você está achando, o que você achou do vídeo. Para a gente se conhecer um pouquinho melhor e trocar as nossas figurinhas. Você que já é inscrito no canal, gente. Como vocês estão comentando. Que delícia. E vocês sabem, né? Que eu amo comentar no comentário de vocês. Então, por favor, continuem comentando. Deixa o seu joinha aí. E o comentário principalmente, gente. Porque assim, eu sei que vocês estão por aí. Que vocês viram o vídeo. Bom, mas o tour completo deste lavabo com toda a decoração vai ficando para outro vídeo. Mas o importante é que a gente faça devagar e sempre. Principalmente, eu vou ter que deixar mesmo esse vídeo para depois. Não vai ter jeito. Porque seria até estranho eu colocar as decorações aqui sem a torneira, né? E o Ederson acabou de levar ela para arrumar no torno, como eu disse para vocês. Já está até aqui, ó, gente. Vai ter quadrinhos no nosso lavabo. Não perda, gente. Vai ficar uma graça. Vai ter quadrinhos. Vai ter as plantinhas ainda. Então, ó. Não percam, tá bom? Que gostoso ter você por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até agora. E volte sempre até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho